Você não pode dizer que eu nunca dava atenção Eu fiz de tudo pra manter o relacionamento Depois de mal cortar vem bater no meu portão Se dizendo arrependida, não é vinha, eu só lamento Só lamento E pra não sair falando que você foi maltratada Eu vou deixar tu dar uma última sentada Eu vou deixar tu dar uma última quicada Eu vou deixar tu dar uma última sentada Eu vou deixar tu dar uma última quicada Na 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 uma última quicada Na 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 última sentada Eu vou deixar tu dar uma última sentada Eu vou deixar tu dar uma última sentada Você não pode dizer que eu nunca dava atenção Eu fiz de tudo pra manter o relacionamento Depois de mal cortar vem bater no meu portão Se dizendo arrependida, não é vinha, eu só lamento Só lamento Só lamento E pra não sair falando que você foi maltratada Eu vou deixar tu dar uma última sentada 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 DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas